Sala ampla com 42 metros quadrados, com exposição solar sol. Suíte com 34 metros quadrados, cozinha com 23 metros quadrados, totalmente equipada e lavandaria. Suíte com 30 metros quadrados. Sala com 40 metros quadrados. Jardim com 400 metros quadrados. Escritório com 15 metros quadrados. Amplo salão com 39 metros quadrados. Garagem com espaço para 4 viaturas.